O que é assípiens? Carpenteiro, carpinteiro, macineiro, são artistas, agora essas palavras são, eu nunca ouvi falar nada. Mais uma tarefa para o nosso especialista jurídico, o professor Toguinha. Parece mais difícil do que é. A palavra vem do latim e se refere ao credor que age de boa fé no caso de recebimento de dívida que não é dele. Imagine a seguinte situação, João pagou 100 reais que devia na farmácia. Dias depois, o dono do estabelecimento, sem saber que o pagamento tinha sido feito, cobrou da esposa de João. Ela que também não sabia que o marido quitou a dívida, pagou de novo. Nesse caso, o comerciante é o assípiens. Sem intenção, ele recebeu duas vezes pela mesma dívida, mas tem a obrigação de devolver o dinheiro.